Oi filha. Oi filha. Não vão ir ficar bem! Qual é? Vem ficar bem. Que compara. ânimo. Ah. Alguém! Alguém? Alguém? Querés que vayas ao lado? Querés que eu me arruin? Alguém? Olá Ah, olá Não, é um mensal desconocido Por que? Onde é a vaca? Não, não, agora eu não cuento Não, 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 não Se é assim, perdoname Ah, eu já sei que está me falando bem Agora não, não é bom, agora não, te corto, te corto, tchau. Por que havia uma vaca? Que? Anoche, aqui, havia uma vaca, uma vaca blanca com manchas negras. Como haver uma vaca se está sendo sanatório? Eu sei onde estou, mas anoche havia uma vaca. Quando trajeron a esse tipo todo envuelto em rollitos, como grita, porque um melino, um beguado... Aí trajeron a vaca. E eu lhe perguntava, por que trajeron uma vaca? E lhe perguntava, O que? O que estou dizendo? O que estou dizendo? O que estou dizendo? Nicola, quando vai vir a visitar? Como lhe cuesta organizar-se a Elsa, eh? Já vai vir, não... não tem que falar. Por que a sua mãe não vira a ver? Era ela, ela que chamou? Não tem que falar. Por que? Não sei, parece que é melhor se não falasse tanto. Não sei... Eu tenho muito medo, isso. Sim... Pácil um pouco. Não, não, não... Bom, trai um espelho. O que? Um espelho. Um espelho. Um espelho? Ai, que disse? Um espelho? Mas por que é um espelho? Não, não tem um espelho ali dentro? Antes na carreira tinha um espelho. A minha carreira, onde está minha carreira? Minha carreira está. Bem? De onde está? Bem. De onde está? Eu não sabia que contávete ou não? Algo, qualquer coisa, dame. Bom... Conocí a alguém. Isso que eu queria contar. Se depois se pôs meio pesado. Se conhecê no clube. Ele me ia ver. Mas a verdade é que não. Nada que ver. Se meio... medio boludo. E viejo. Viejo boludo e gravoso. Agora não me cruzo. Porque não estou indo para o clube. Isso te queria contar. Agora não sabe que deixei as clases e que não estou treinando. A coisa é que agora não é nada. Não sei, poderia... Poder passear per para ganhar algo de plata, mas... não sei. A mim o batido não é que não me gusta. Mas eu vou fazer uma chica diferente. Mas como um jogo. E agora eu vou tomar como mais profissional. Não sei. Como jovem, não dá. Que... Quando as vezes as ruas que não fazem tão bem e eu não... O bom de patina é que... Que tem fé. Quando as ruas que não tem um pouco de fogo. E ademais... Está sempre fresco. Ou por ele. E daí está como limpio. Não lhe contem nada, mamá. Já sei o que eu... Espero que... Espero que... Espero que o tomem bem. Me vou ir. Eu... Mañana passo, sabe? Tiera... Tinto-se-nos... Se inscreva no canal. 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 Yo no sé. Se inscreva no canal. 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 No. 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 No.